Presidente, a FFP conceder a disseminação da informação para o povo, quando a progresso, fundo petrolífero, importante, também para o povo, o magnã e o fundos. Conselho, fundos petrolífero, realiza e o quarta-feira de Colóquio Ida, onde dissemina a informação para a comunidade, quando a progresso, fundos petrolífero, no atividades Rússi Timor-Gap, no ANPM. Presidente, Conselho, fundos petrolífero, Juvenal Dias informa, povo, magnã e o fundos petrolífero, também precisa ser a opinião no dar base fundamental, atorralo parecer e o Parlamento Nacional. O Conselho, a cara que a tu usa a opinião pública, a discussão será e a comunidade, no dar base para parecer para o Parlamento Nacional. A mim sempre, a cara que é para o Parlamento Nacional, quando a pessoa ainda não pode preocupar. Também, o Conselho, a Bela de Fahenini-Hanoi, deve basear para o Conselho do Cira, mas tem o Conselho e a obrigação de apresentar dados, evidências, preocupações da comunidade nele, diretamente para o Parlamento Nacional. Nós colocamos um mecanismo, e acumulamos opiniões da comunidade. Dias afirma, Cata, cenário que o Conselho, marca a representante povo e o Parlamento Nacional, cumpre sustentabilidade da lei do fundo petrolífero, no Dê, lá foi a implicação e o futuro. O Conselho apresenta no cenário, e desde que tine ruas lheu, a Conselho apresenta-teu na análise do Parlamento, quando há risco que se vota para o fundo petrolífero, para sustentabilidade do fundo petrolífero. E a minha análise, né, basicamente, é uma baseada do Banco Mundial, foi um halo, a minha análise, basicamente, é um Banco Central, e, 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 o Banco Central, a presença de ser no cenário, quando a política pública, relação ao orçamento do Estado Unido, foi a implicação para o futuro fundo petrolífero. Representante autoridade local, o Sissuco Bairro Pité, João Batista da Costa Belo, aprecia a iniciativa Conselho Fundos Petrolífero, onde realiza a disseminação e informação de. Ameu, tudo aprecia para a tua cidade, a tua Rona, a Rona para, a minha análise, a análise, a resultado, a sua Ministra. Quando, a minha mãe, a minha irmã, a presidência, o Conselho Consulativo, a, a da, a, 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 O povo não tem, mas o povo não tem. Precisamente, a gente coloca isso para que a gente compreende que o povo não tem. O povo não tem, quando o resultado não tem, e o banco não tem, os americanos não tem. É precisamente isso. Chefe do Sul, CUNE, desafia o Estado. Atuja, CUNE, CUNE, Fundo Petrolífero, Rodeia. O desenvolvimento do povo da nação. Miguel Faluchay, Bento Martins, RTT.